guerreiros uma dica top e rápida como trocar a lâmpada geladeira eletrolux df46 é bem simples tem duas travinha aqui embaixo a gente puxa pra frente e aperta a de cima puxou essa travinha assim puxa o nosso lado faz um movimento pra baixo sempre fora da tomada pra trocar a lâmpada para trocar essa lâmpada aperta isso aqui pra baixo vamos usar uma chave de tenda aqui em cima nem lâmpada tinha na verdade essa aqui ela é um pouco mais complicado de trocar o espaço é confinado vamos ficar até o final agora fechar aqui embaixo pra fechar também é bem simples encaixa essa parte de cima e aperta essas duas travinhas de baixo ela tem que encaixar nessa peça de plástico galera até o próximo vídeo beleza e aí e aí e aí